A polícia técnica aqui de Sorriso esteve no local do acidente aéreo que acabou vitimando duas pessoas na tarde de ontem. Nós vamos conversar neste momento com o Rogério Couser, que é perito da Politec, ele que esteve no incidente. Vai falar pra gente o que eles puderam, né Rogério, apurar lá no local, assim, a princípio, né? Bom, foi um monomotor agrícola, um turbo-hélice, ele caiu a cerca de 20 a 30 metros adentro de uma mata. Essa mata, ela fica ao lado de uma área de agricultura e o que constatamos foi dois óbitos. Os corpos ainda estavam no interior da aeronave, foram retirados pelo corpo de bombeiro na nossa presença e basicamente essa foi a cena, né? Agora, se tratando de um avião monomotor, tem lugar pra uma pessoa só, teriam dois lugares na aeronave, como é que funciona isso? Então, ele comportava essas duas pessoas, apesar de ser um avião já desenhado para a agricultura, mas tinham dois tripulantes. O avião teria caído no momento da decolagem? Então, essas informações a Polícia Civil ainda estava levantando, né, na data de ontem, essas informações que não fazem parte da parte material, né? Agora, a Politec fez esse primeiro levantamento aí, mas qual que é o procedimento a partir de agora, Rogério? O papel da Politec seria recolher os corpos, fazer a necropsia e, por parte do local, caracterizar como se encontrava essa aeronave e esses corpos. A parte de investigação técnica das causas que levaram ao acidente, cabe ao CENIPA, que é um órgão da Força Aérea, da Aeronáutica, né? Tá ok. Rogério, muito obrigada pelas informações. Então, Bruno, é isso, o Cidade Alerta mostrando para você aí o desenrolar desse caso, desse acidente que acabou vitimando duas pessoas, uma tragédia, né, que foi registrada na tarde de ontem aqui de Sorriso. Infelizmente, o Cidade Alerta é informando, né, mais uma situação que o Cidade Alerta não gostaria de informar, mas esse é o nosso papel, infelizmente. Eu volto com você no estúdio, Bruno, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Obrigada. Obrigada.